Será que Jesus iria querer que você fosse forte? Muitos cristãos acham que fitness é apenas vaidade e orgulho. Mas eu acredito que fitness pode ser uma forma de glorificar ao nome de Deus. Bom, podemos fazer uma comparação com a vida de Jesus. Durante sua época, existiam muitos que estavam pegando a palavra de Deus e usando-a de uma forma, no mínimo, indevida. Por exemplo, muitos fariseus adoravam rezar gritando em público para que todo mundo pudesse ver o quanto eles eram fodões. Mas então veio Jesus e disse que os últimos serão os primeiros. E se você quer ser mestre, comece servindo o menor dos homens. Bom, o que eu quero te dizer, te contando isso, é que a visão fitness atual está tão distorcida e tão errada quanto a visão que os fariseus no passado tinham sobre a palavra de Deus. Hoje, as pessoas acham que fitness é usar anabolizantes, ter abdômen rasgados, bundas enormes, passar horas na academia, ser patrocinado por uma marca de suplementos e ter compulsões alimentares de 30 em 30 dias. Isso não é fitness. Isso está bem longe de ser fitness. Na verdade, assim como o bezerro de ouro no deserto, isso pode ser visto como um falso ídolo, algo que você glorifica no lugar de Deus, que, nesse caso, seria o seu corpo. Para mim, fitness é o seguinte, fitness é sobre cuidar do presente mais importante que você já recebeu de Deus. O seu corpo é sobre o valor de se realizar pequenos sacrifícios hoje, Netflix, doces, dormir até tarde, para conquistar grandes recompensas no amanhã, energia, longevidade, saúde. É sobre ter energia para cuidar daquelas pessoas que precisam de você. É sobre ter resiliência para persistir diante das duras porradas da vida. É sobre ter força para poder lutar contra os pecados do mundo. Então, dentro dessa definição de fitness, como que isso poderia ser menos cristão? Ajudar outros, chegar na sua melhor versão, glorificar Deus por meio de suas ações, lutar contra preguiça, gula, orgulho, vaidade, doenças e fraqueza. Bom, a minha visão é que Jesus não chegou falando para todo mundo que ele era o cara mais foda do universo. O que ele realmente fez foi mostrar quem ele era por meio do seu exemplo. Ele não ensinou só com palavras, ele ensinou por meio de quem ele era. As pessoas viam que ele era diferente e elas falavam Uau! Caramba! Você não ensina a ser igual a você? E eu acredito que é isso que nós cristãos devemos ser no mundo fitness. Exemplos de saúde, força, trabalho, energia e sacrifício. Para que quando você fica mais velho e vê muitos dos seus amigos ficando com dores nas costas, uma barriga em formato de melancia e uma cabeça ausente de cabelo por usar bomba, aí eles vão olhar para você que está bonito, saudável, natural, sem barriga, forte e com uma cabeça cheia de cabelo e vão falar Uau! Você não me ensina a ser igual a você? Então, eu acredito nisso, meu irmão. Eu acredito que Jesus coloca um pedaço dele em cada um de nós e que por meio de nossos exemplos, a gente pode ajudar cada vez mais pessoas. E então, se nós cuidamos de nossos corpos e ajudamos nossos irmãos a ficarem mais saudáveis, menos doentes, mais disciplinados e longe de bebidas, drogas e pornografia, eu acredito que essa é a coisa mais cristã que pode ser feita. E como a gente começa? Pode ser com uma caminhada, pode ser indo na academia, pode ser tomando um copo a mais de água hoje. Só não pode ser ficando parado.